Boa tarde a todos, vamos retomar a nossa reunião pública ordinária da diretoria. Estou citando o secretário que chama o próximo item da Pau. Item de número 10, processos números 48500, 0015, 49 de 2007 e 48500, 0037, 87 de 2012. Recurso administrativo interposto pela companhia Têxtil Ferreira Guimarães, em face do auto de infração número 95 de 2012, lavrado pelas Preintendências de Fiscalização Econômica Financeira, CFF, que aplicou penalidade de multa em decorrência de inadimplência com encargos intrasetoriais, bem como análise do pedido do recorrente de ressarcimento de valores referentes à taxa de fiscalização dos serviços de energia elétrica, em face do despacho 3.752 de 2012. Diretor relator, Romeu Donizete Rufino. Em 14 de junho de 2012, a SFF emitiu o termo de notificação 240, dada a constatação de inadimplência da companhia Têxtil Ferreira Guimarães, em relação à obrigação de pagamento da taxa de fiscalização dos serviços de energia elétrica, associada à usina hidrelétrica Cachoeira do Fagundes, conforme exposto no quadro a seguir. Aí está demonstrando essa inadimplência que, na época da ordem, 16 mil reais. Em 2 de agosto de 2012, a SFF lavrou o alto de infração, número 95, aplicando a penalidade de multa no valor de 1.628 reais, pelas não conformidades apontadas em face da qual a massa falida da companhia Têxtil Ferreira Guimarães interpôs recursos administrativos em 27 de agosto de 2012. Em 11 de outubro de 2012, solicitei a análise da Procuradora-Geral da Anel sobre a eventual prescrição da cobrança sobre os valores relativos à competência de 2003 e 2004. Em 22 de novembro de 2012, por meio de despacho, a SRE decidiu tornar sem efeito os valores fixados de taxa de fiscalização ao agente de companhia Têxtil Ferreira Guimarães relativos ao período de 2003 a 2012. Em face dessa decisão, a massa falida da companhia Têxtil solicitou em 29 de janeiro de 2013 o ressarcimento dos montantes pagos a título de taxa de fiscalização, o que motivou a SAF a solicitar a orientação da PGE quanto à restituição desses valores. Sobre o ressarcimento, a PGE opinou em 22 de fevereiro de 2013 pelo não acolhimento do pedido apresentado no que se refere aos pagamentos realizados até 28 de janeiro de 2008 e que, para os pagamentos realizados a partir dessa data, a questão deveria ser submetida à diretoria dessa agência, instância onde se encontrava em análise o cancelamento pela SRE dos atos de constituição dos créditos tributários. Em 11 de março de 2013, por meio de parecer, a PGE concluiu que subsistem as cobranças levadas a efeito no passado, devendo ser reformado o despacho da SRE. Ademais, afirmou que o período de 2003 e 2004 encontra-se prescrito, devendo ser feita a devida alteração no valor da multa aplicada. Em 11 de abril de 2013, solicitei posicionamento da PGE sobre a cobrança retroativa da taxa de fiscalização nas usinas de capacidade reduzida, detentora de ato de outorga e sobre o tratamento a ser considerado para as cobranças realizadas no passado e para as quais a SRE tornou sem efeito os valores da taxa de fiscalização fixados, como é o caso da usina Cachoeira do Fagundes. Em 31 de dezembro de 2013, após diversos trâmites internos, a PGE opinou o sentido de ser devido tanto à cobrança como à produção de novos atos de lançamento para as competências da taxa de fiscalização, que foram objeto de anulação, desde que respeitado o prazo decadencial de cinco anos. Apontou ainda que, como decorrência lógica da anulação dos atos de lançamento da taxa de fiscalização pela SRE, deve-se reconhecer a perda do objeto do auto de infração 95-2012, a CFF. Em 28 de janeiro de 2014, retirei o processo da pauta da segunda reunião pública ordinária da diretoria daquele ano. Em 26 de fevereiro de 2014, a SRE informou à PGE que a prática administrativa era de não cobrar a taxa de fiscalização dos agentes de capacidade reduzida e questionou, entre outros, se a ANEL poderia realizar a cobrança retroativa dessa taxa para incluir, para instruir o seu parecer, a PGE solicitou a SRE em 11 de março de 2014 informações que comprovassem a citada prática. Para tanto, em 18 de março de 2014, a SRE solicitou a SRE a relação dos empreendimentos de capacidade reduzida com e sem outorga no período de 2005 a 2013. Em resposta, em 1 de julho de 2015 e de agosto de 2014, a SCG apresentou o quantitativo de empreendimentos de capacidade reduzida constante dos assentamentos da ANEL por ano de sua outorga e informou que, devido à limitação técnica do sistema de outorgas, não era possível obter o histórico, ano a ano, da quantidade da listagem desse tipo de empreendimento. Em 18 de junho de 2015, a SGT ratificou que a prática administrativa até então adotada levou ao cancelamento dos lançamentos referentes ao HE Cachoeira do Fagundes e que a fixação da taxa de fiscalização para os agentes de capacidade reduzida só foi possível de forma regular após análise quanto à caracterização dos agentes potencialmente elegíveis ao regime de registro pela PGE, por meio do parecer 128 de março de 2013 e da indicação desses pela área técnica que gera informações de geração, no caso SCG e SFG. Em 12 de agosto de 2015, a PGE reafirmou seu posicionamento anterior por meio do parecer 488, ratificando a necessidade de lançamento para as competências da taxa de fiscalização que foram objeto de anulação, observando o prazo decadencial. Destacou ainda que o pedido de apuração de responsabilidade feita pela SAF será apreciado no âmbito do processo 48.500.006.038.2012.23. É o relatório, Procuradoria. Nesse processo, as manifestações da Procuradoria apontaram algumas premissas jurídicas sobre a taxa de fiscalização, que servirão de subsídios para a deliberação da diretoria. Nos termos do artigo 12 da Lei nº 9.427.96, a incidência da taxa de fiscalização se dá pela existência de dois elementos necessários para a formação da sujeição tributária, quais sejam, a existência de um ato de outorga e o início de operação do empreendimento. Então, nos casos dos empreendimentos de capacidade reduzida que não possuem outorga, apenas o registro, tais empreendimentos não são passíveis de incidência da taxa de fiscalização. Por outro lado, os empreendimentos de capacidade reduzida que possuam outorga, ainda que ela não seja obrigatória, devem recolher a taxa de fiscalização. Outro ponto é que o enquadramento de um empreendimento como registro depende de requerimento expresso do agente e também de uma decisão da autoridade competente, que no caso é a diretoria colegiada. E tendo em vista que a natureza dessa decisão é constitutiva, a decisão só produz efeitos para o futuro, não retroagindo. Então, em suma, um empreendimento de capacidade reduzida que possua outorga deve recolher a taxa de fiscalização, independentemente da potência, somente estando desobrigado do recolhimento do tributo, a partir do momento em que a diretoria da ANEL extinguir a outorga e passar a reconhecê-lo como registro. Então, verifica-se nos autos que o agente foi cientificado, a palavra tudo alto de infração, número 95, em 13 de agosto de 2012, assim o prazo para interposição de recursos encerrou-se em 23 de agosto do mesmo ano. Entretanto, o recurso administrativo foi protocolado apenas em 27 de agosto, caracterizando-se como intempestivo. Dessa forma, conforme dispõe o artigo 43 da Resolução Normativa 273, de 2007, o recurso não deve ser conhecido. Essa mesma resolução dispõe ainda que o não conhecimento do recurso não impede a agência de rever de ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida preclusão administrativa. Assim, considerando a alegação do agente de que as taxas, referente aos exercícios 2003 e 2004, já estariam prescritos, solicitei o posicionamento da PGE a respeito. Antes do posicionamento da PGE, entretanto, a SRE decidiu tornar sem efeito o valor fixado da taxa de fiscalização do agente. Tal decisão se baseou no parecer 210 de 98 da PGE, de 12 de novembro daquele ano. Esse parecer, ao analisar o caso de inclusão de empresas, da empresa Guáscoa do Brasil, limitada, na cobrança da taxa de fiscalização, concluiu. Aquele parecer lá de 98. Que a previsão legal, em si, tratando de autoprodutor e produtor independente de energia elétrica, é que seja cobrada a taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica sobre as usinas hidrelétricas e termoelétricas, cuja potência instalada esteja acima de 1.000 e de 5.000 kW, respectivamente. Que se a usina hidrelétrica e termoelétrica de autoprodutor e produtor independente produzir até 1.000 e 5.000, respectivamente, é dispensada a cobrança de taxa. A SRE observou ainda, para sua decisão, o disposto no parecer 591 de 2007, da Procuradoria Federal, que esclareceu que, abre aspas, a incidência da taxa de fiscalização dá-se com a observância conjunta de um ato de outorga para a geração de energia e a entrada em operação do empreendimento. De fato, o aproveitamento de potencial de energia hidrelétrica com potência igual ou inferior a 1.000 kW prescinde de qualquer ato de outorga, sujeitando-se apenas ao registro jurídico de registro mediante o regime jurídico de registro mediante a comunicação do poder concedente. Esse, naquela época, esse era o limite. Assim, enquadrando-se como registro, não deve arcar com o pagamento da taxa de fiscalização. Contudo, para empreendimentos detentor de outorga, a ausência de obrigatoriedade de pagamento passa a valer apenas após a extinção formal da concessão e a formalização do registro. Nesse sentido, duas possibilidades para o enquadramento como registro de uma usina originalmente detentora de concessão. Conforme consta o parecer 128.2013 da PGE, a primeira encontra guarita na lei 12.783.2013, que diz que se extingue a concessão ao final do termo e converte-se em registro. A segunda é que, preenchidos os requisitos legais, pode o agente fazer de pronto-jus ao novo enquadramento, bastando, para tanto, a existência de pleito nesse sentido. Nenhuma dessas alternativas foi observada no presente caso. Dessa forma, considerando a ausência de pedido para o enquadramento da usina como registro e que eventual decisão nesse sentido não terá caráter retroativo, a PGE manifestou-se de forma contrária à posição adotada pela SRE, entendendo que subsistem as cobranças levadas a efeito no passado. Nesses termos, sugeriu a reforma do despacho 3.275.2012 da SRE. A PGE destaca que o parecer 128.2013 não configura precisamente uma mudança de posicionamento da procuradoria, uma vez que não foi objeto de análise. No parecer 210.1998, se o agente possuía ou não ato de outorga, mas apenas a previsão de que se a potência instalada fosse inferior a 1.000 kW ou 5.000, conforme o caso, não incidiria a taxa de fiscalização. Por sua vez, o parecer 551.207 não dispensou a observança da existência de ato de outorga para o agente, embora reconhecesse que essa análise deveria ser feita em conjunto com a entrada e operação do empreendimento. Deve-se ressaltar ainda que, conforme a anasta da PGE, a anulação do ato da SRE não tem automaticamente efeitos represtinatórios. O crédito tributário não é automaticamente restabelecido a partir da simples anulação do ato de anulação, sendo necessário que se proceda a novo ato de lançamento tributário obedecido devido ao processo legal. Nesse caso, deverá ser respeitado o prazo decadencial de cinco anos. Ademais, como a anulação teve o efeito de estirpar do mundo jurídico a existência do crédito tributário da ANEL em desfavor do agente, companhia Têxtil Ferreira Guimarães, o ato de infração em questão, o ato de infração em questão, lavrado em razão do inadimplemento da taxa de fiscalização, não pode mais subsistir e deve ser arquivado. Com relação à restituição dos valores pagos da taxa de fiscalização, como tais pagamentos não devem ser considerados indevidos, os respectivos valores pagos não devem ser restituídos ao agente setorial. Cabe destacar que, observado o disposto nos pareceres emitidos pela PGE e nas discussões ocorridas ao longo de todo o processo, a SGT passou a incluir os agentes de capacidade reduzida detentor de autoga na fixação da taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica desde 2015. Então, isso já foi reestabelecido essa cobrança como, aliás, deveria ter sido desde sempre. Então, do exposto do que consta do processo, dos dois processos mencionados, voto por não conhecer por sua intempestividade do recurso administrativo interposto pela companhia Têxtil Ferreira Guimarães em face da autoinflação 95-2012, lavrado pela SFF, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de inadimplência com encargos intrasetoriais e de ofício. Um, anular o despacho 3.725-22-912, arquivar o auto de infração 95-2012, SFF, determinar a SGT que proceda à cobrança da taxa de fiscalização de serviços de energia elétrica de todas as usinas de capacidade reduzida, detentora de ato de autógrafo, inclusive de forma retroativa, observado o prazo decadencial, e determinar a SAF que não realize qualquer restituição à Companhia Têxtil Ferreira Guimarães de crédito tributário relativa à taxa de fiscalização já extintos pelo pagamento. É o voto. Em discussão. Aqui eu tenho um comentário de ordem geral, Romeu, porque lendo o relatório dá a entender que o fato da gente ter percebido que o despacho da SRE não estava adequado, inclusive nós estamos anulando ele agora, decorreu de um recurso da massa falida da Companhia Têxtil Ferreira. Me parece que nesse tipo de decisão que a gente extingue crédito tributário, deveria ter ocorrido recurso de ofício. Aí eu não sei se a ANEL tem observado essa praxe, mas nos outros lugares que eu trabalhei, sempre que a gente dava provimento ou adotava uma decisão que reduzia crédito tributário e fiscal, era feito um recurso de ofício exatamente para evitar esse tipo de erro. Então é só um comentário de ordem geral que esse tipo de decisão me parece, não sei se o escarante quer falar, mas me parece que seria o caso de um recurso de ofício também. Aqui não causa prejuízo a análise, então no mérito estou completamente de acordo com a condição do voto e como foi feita a decisão. Mas me parece que a gente podia ter passado despercebido se não fosse a própria massa falida recorrendo. E era o caso de ter essa etapa aí. Desculpa, eu não sei entender recurso de ofício. Tem um decreto que estabelece o procedimento administrativo fiscal, estabelece que no caso de decisão que extingue ou desonera crédito tributário e fiscal, a autoridade que toma a decisão é obrigada a recorrer ela mesmo de ofício. Então é um procedimento que aí tem uma dúvida jurídica sobre se a natureza até é de recurso mesmo, mas o que ele objetiva é evitar erro, quando pode causar dano à fazenda. Então toda vez que a gente toma uma decisão que desonera tributariamente deveria haver um recurso de ofício. Pelo menos é a prática administrativa que eu adotei nas outras instituições em que eu trabalhei. na ANEL as nossas normas aqui de processuais elas não preveem recurso de ofício nem uma hipótese. Talvez esse seja o caso de estabelecer um estudo para nesses casos de cancelamento de tributo seja feito recurso de ofício, mas hoje não há previsão da norma da ANEL de recurso de ofício não. Pois é, mas de qualquer forma como você colocou não teria o fato de não ter feito por não ter previsão normativa não prejudica. Não é isso porque o que a SRE foi orientada foi fazer a restabelecer a cobrança digamos assim. Restabelece a cobrança na forma da legalidade. A gente deve anular o despacho. Mas foi um despacho de um superintendente esse despacho deveria ter subido para a gente como recurso de ofício no meu entendimento. Mesmo que a norma da ANEL não preveja o decreto estabelece a sua obrigação. Você está dizendo que ele não poderia emitir o despacho? Ele emite só que deveria sempre que se toma uma decisão que anula crédito tributário deveria haver uma segunda opinião. Sempre. Quer dizer isso é no nome do decreto eu não me recordo mas me parece que é no decreto que estabelece o processo administrativo fiscal. Que aqui essa questão agora eu entendi que essa questão aqui foi de alguma maneira superada porque por força da análise do assunto aqui como relatado ele acabou sendo até reformado até anulado aquele despacho porque não e se tivesse a figura do recurso de ofício possivelmente lá na época própria nós teríamos identificado possivelmente que não era próprio aquele cancelamento. Isso aí teria uma série de desdobramentos mais simples acabou ficando mais complicado por faltar esse dispositivo no ordenamento. Então como não tem eu acho que fica como uma sugestão que se instrua um processo para estudar se não é o caso de estabelecer. Ele só se aplica exatamente a esse tipo de coisa cancelamento de tributo e para tributo para as outras coisas não tem isso. É que na verdade eu acho até que aqui nunca tinha acontecido espero que não volte a acontecer porque aqui a BEM na verdade foi uma barbeiragem da área que fez depois de ter lançado o cidadão ter pago e até ter sido multado porque tinha alguma inadimplência cancela a cobrança que de fato não faz sentido mas enfim eu entendi aí talvez então aqui pudéssemos orientar eu acho que no caso era a SAF mesmo que ela que administra essa parte da arrecadação dos tributos que talvez então instruísse um processo com vista a regulamentar essa parte aí que é uma previsão legal o decreto prevê essa figura para a gente aprovar e enfim apreciar uma possível norma que disciplina essa questão do recurso de ofício isso é isso né sua sugestão tá bom eu acho que tá certo eu incorporo aqui na minha decisão então no meu voto ok em votação eu voto com o relator também voto com o relator então eu proclamo que a diretoria decidiu por não conhecer por sua intempestividade do recurso administrativo interposto pela companhia Têxtil Ferreira Guimarães em face do autoinflação 95-2012 lavrado pela SCFF que aplicou a penalidade de multa em decorrência da inadimplência com encargos intersetoriais e de ofício anular o despacho 3.725-2012 da SRE aquivar o autoinflação 95-2012 da SCFF determinar a SGT que proceda a cobrança da taxa de descansação do serviço de energia elétrica de todas as usinas de capacidade reduzida detentora de ato de outorga inclusive de forma retroativa observado o prazo decadencial também determinar a SAF que não realiza qualquer restituição a companhia Têxtil Ferreira Guimarães de crédito tributário relativa a taxa de descansação já extinto pelo pagamento e também orientar a SAF que estrua um processo com vista regulamentar a figura do recurso de ofício previsto no decreto para que seja oportunamente apreciado pela diretoria próximo item de outorga